Olá! Na edição desta quarta-feira do TVE Esportes, você vai conferir Liga Gaúcha de Futsal conhece hoje as duas equipes que vão decidir o título da temporada. Aqui no estúdio, uma entrevista com o campeão mundial de jiu-jitsu, Felipe Fagundes, e com o mestre, Alexandre Jacá. Também vamos conhecer um projeto em Santa Cruz do Sul para jovens apaixonados para trabalhar com comunicação e futebol. Bom dia! Muito bem! Hoje é dia de conhecermos os finalistas da Liga Gaúcha de Futsal de 2022. No Caldeirão do Galo, em Erechim, o Atlântico pega a age a partir das 7 horas da noite. Forte candidato ao título, o vice-campeão nacional está em vantagem no mata-mata após a vitória por 4 a 1 na primeira partida no sábado passado. O Galo garante a presença na final com um empate. Já o time da Serra Gaúcha precisa ganhar nos 40 minutos do tempo normal, o que levaria o duelo para a prorrogação. Em caso de igualdade, nesse tempo extra, a decisão vai para os pênaltis. O outro confronto das semifinais começa às 7h30 da noite no Centro Municipal de Eventos de Carlos Barbosa. Frente a frente vão estar ACBF e Lagoa Futsal. Na primeira partida, triunfo da equipe laranja por 2 a 1 na estreia oficial do Ginásio Municipal Multiuso de Guaporé. Um empate já chega para a ACBF. No caso do Lagoa, não tem jeito. necessita de um triunfo no tempo normal para provocar a prorrogação. Muito bem. Bom, hoje a gente conversa aqui sobre uma história de superação que o esporte proporciona. A gente está recebendo aqui nos estúdios da TVL, Felipe Fagundes, campeão mundial de Jiu-Jitsu, e o seu professor, mestre Alexandre Jaca. Bom dia, boa tarde. Bom dia, muito obrigado. 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 E pode falar um pouquinho do microfone, maravilha. Felipe, eu já estou sentindo, eu ouço o som das medalhas aqui do Felipe. Show de bola. Foi primeiramente falar com o Felipe, até depois a gente vai conversando sobre todo o projeto. Felipe, como é que foi essa experiência do mundial de Jiu-Jitsu? Conta um pouquinho para nós essa... Parabéns, né? Muito obrigado, obrigado. Obrigado pela gentileza nos atender aqui. Para mim foi uma experiência muito boa, por causa que é difícil chegar lá, querendo ou não. Há uns quatro meses atrás, eu e um grupo de amigos estávamos fazendo o Pedal Solidário, na Sinaleira, recalhando dinheiro, para nós conseguir ir para lá. E no final eu consegui dar tudo certo. Além de dar tudo certo, eu consegui ir lá e buscar o ouro para nós. Para mim, para a minha equipe, para os meus apoiadores, para a minha família. Como é que foi essa história? Teve que, justamente para juntar o dinheiro, para poder ir... Juntar dinheiro, isso. Poder participar dessa competição. E quando é que tu ficou sabendo que tu ia participar desse mundial? Eu fiquei sabendo quando um amigo meu falou que ia ter. Daí eu falei, mãe, é um campeonato bom, bem que eu poderia tentar ir. É difícil ir. Mas a gente tentou e conseguiu, né? Conseguiu ir e conseguiu o título. Maravilha. E como é que foi? Conta para a gente, justamente, essa experiência. Vou te pedir que tu aponte. Ah, tá certo. Não só a experiência, né? Mas o nível desse mundial lá. Esse mundial é um dos melhores. Porque vai... Gente de tudo que é país. Tudo que é país. Eu tive 18 guris, tudo que eu sinto país diferente. E foi uma experiência muito boa mesmo para mim. Muito boa. Maravilha. Mestre Jaca. Tudo certo. Prazer. E esse guri aí? O que é que tu tem a dizer? Ah, esse guri aí é um exemplo de... De moleque, assim, de atleta, né? Fui buscar o objetivo dele, né? Quando ele falou, mestre, eu vou lutar o Abu Dhabi, né? A seletiva de Abu Dhabi. O pro de Abu Dhabi. Eu disse, pô, cara, vamos fazer força então aí. E ele foi lá para a Sinaleira, vendendo bala, ele para a Sinaleira direto, né? Fiquei muito orgulhoso, porque nem todo guri que tem objetivo vai buscar, né? E ele foi buscar, né? Foi na Sinaleira, sábado e domingo, vendia bala também. Pô, fiquei muito orgulhoso, porque ele chegou no mais alto nível do jiu-jitsu, né? Foi campeão mundial em Abu Dhabi. Entre 18 países, que guri 18 países, ele foi o único brasileiro chegar lá e foi campeão mundial. Trouxe para o Rio Grande do Sul, ele tem que ser um orgulho, né? Por buscar esse objetivo lá para o Rio Grande do Sul, buscar a medalha de ouro. E logo após, teve outro campeonato mundial em São Paulo, da CBJJE. E ele foi lá e foi campeão. Então, ele é bicampeão mundial só nesse ano aí. Trouxe para o Rio Grande do Sul duas medalhas de ouro e campeão mundial. E o esforço dele bastante, os colegas deles, né? Foi para a Sinaleira arrecadar, pedir lá, né? Humildemente. Tem pessoas que hoje vê ele, né? Dizem, pô, cara, eu te ajudei na Sinaleira, né? Manda no Insta, no Face. Pô, eu te ajudei com 20 centavos, 30 centavos, com dois pilas. Eu recebi várias mensagens dizendo, pô, mestre, eu ajudei ter um aluno na Sinaleira. Fiquei muito orgulhoso, porque é um guri bom e estudioso. É educado, tremendo educado e esforçado. E esse é o primeiro que eu falo para ele, é o começo, né? O começo é assim, né? A gente tem que correr a traduções, né? O que foi mais difícil? Fazer o, né? Pedir nas Sinaleiras ou lá em Abu Dhabi? É, os dois foram mais difícil, mas em Sinaleira foi o mais puxado mesmo. Foi o mais puxado, né? A gente estava uns 4, 5 meses aí na Sinaleira. Sim. Acho que de sol, não importa. E o Vitor se tirou de letra lá, né? Claro, claro. Sim. Legal. Bom, quantas lutas, até o mesmo nível técnico dos outros competidores lá nesse Mundial? Eu fiz, eu tinha 18 guris na chave. Eu fiz 4 lutas de guri de país diferente. E foi, é um nível muito bom, né? Exatamente, é um nível muito bom de campeonato lá, de, das categorias, tudo muito ajeitadinho. Muito bom. Legal. Presta, Jaco, um pouquinho sobre esse projeto justamente, né? Que o Felipe é oriundo, né? O Felipe já está 6 anos comigo, né? 6 anos comigo no projeto. É na Bento Gonçalves, 3723. Quem me conhece, o professor Jaco. O projeto vem desenvolver as crianças da periferia lá de volta, da Tuca, da Conceição, do Morro da Cruz, da Cachorro Sentado. Já faz 13 anos. 13 anos. 13 anos que eu tenho o projeto. Tu está 6. E a gente vem, tem bastante gente lá e eu faço o impossível e o impossível para ajudar as crianças. Eu sempre peço para as pessoas ajudar lá o projeto Jacatinho e não com dinheiro. Sempre é ajudar, pagar um campeonato para uma criança, comprar um kimono, que isso é muito importante. O jiu-jitsu muda a vida das crianças. Tem cada história linda no meu projeto, né? Que hoje dá matérias, várias matérias. Mas é lindo de ver. Hoje um, tinha outra, minha aluna também chegou, foi campeã também da Abu Dhabi. Hoje é o Lipe, né? Que está representando a nossa equipe, que é de um projeto. Porque o jiu-jitsu é um esporte muito caro. Um kimono hoje em torno de 400 reais, 300 reais um kimono. Então ele se torna muito caro. País de primeiro mundo colocou o jiu-jitsu desde a primeira série a outra. O Brasil acho que deveria ter, porque o jiu-jitsu é um dos esportes que mais cresceu no mundo. Se parar para pensar, hoje é o esporte que mais evolui e cresce no Brasil e no país todo. O Lipe lutou com 18 guris de tudo que é país, né? E ele trouxe para o Rio Grande do Sul a medalha de ouro. Isso que é o mais importante, né? Sem ajuda, bem dizer assim, das prefeituras, de nenhum deputado, de nada. Nós corremos atrás aí para os objetivos dele, né? E foi bem interessante, porque nós aqui, Gaúcho, né? Temos uma medalha que é do Abu Dhabi, né? E está aí, representando aí cada vez mais. Competições agora, 2023, o que dá para esperar aí do Felipe? 2023, agora o meu objetivo, meu objetivo assim mesmo é lutar o Pan Kids, que vai ser nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Vou pedir para o mestre depois pegar ali um pouquinho o cartaz para a gente depois ali com os telefones. Bom, rapidamente. Bom, então 2023 tem Pan Kids. Quando é? Em abril. Em abril. E treinando forte até o próximo ano, é isso aí? Show de bola. E o recado final para o pessoal participar? O recado final é que eu queria agradecer todos os meus apoiadores que me ajudaram a chegar até lá, né? Que sem eles nada seria possível, né? Agradecer o pessoal do Pedágio também, que me ajudou a chegar até lá. Meus amigos do Pedágio, a minha academia principalmente, meus pais. E duas empresas também que estão firme e forte agora comigo para 2023. Que é meu nutricionista e minha empresa de... Bacana. De... Nutrição. Nutrição. É. Bacana. Mestre, a gente está na tela aí o Instagram da... O projeto, o pessoal tem mais... Conhecer o projeto. É, o projeto tem o Alexandre Jacque, o projeto Jacatim. Vocês podem procurar lá no Insta, lá quem quiser ajudar o projeto. É na Avenida Bento Gonçalves, 3723. As portas estão abertas para qualquer criança. A gente ensinar o Jiu-Jitsu, que o Jiu-Jitsu hoje, dia muda a vida de criança. É, Jiu-Jitsu é tudo hoje em dia. É hierarquia, respeito ao próximo, autoconhecimento, né, defesa pessoal. Então, Jiu-Jitsu é tudo hoje. Quem puder levar seus filhos para o projeto ou para uma academia de Jiu-Jitsu, pode ter certeza que muda a vida de uma criança. Maravilha. Alexandre Jacque, mestre Jiu-Jitsu, Felipe Fagundes aí, campeão mundial. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado, obrigado. Parabéns mais uma vez aí pela... A gente que agradece a TVE aí, por esporte, por trazer essa parte aí que é... de ajudar o próximo. Maravilha. Obrigadão, hein? Valeu. Muito obrigado. Bom, em época de Copa do Mundo, o sonho de trabalhar com futebol é objetivo de muitos jovens. E um projeto em Santa Cruz do Sul quer ajudar a concretizar esse futuro. Acompanhem na reportagem da Unix TV. Em época de Copa do Mundo, todo brasileiro é um pouco entendedor de futebol. Mas para essa gurizada é muito mais que isso. Para eles, é uma oportunidade de praticar e aprimorar os conhecimentos em uma transmissão de futebol. Eles participam do projeto Aprendiz na Copa, uma iniciativa da Rádio Gazeta em parceria com os cursos da Comunicação Social da Unisq. Foram abertas inscrições para que estudantes, tanto do ensino médio como acadêmicos de jornalismo, entre 15 e 23 anos pudessem se inscrever e pudessem passar por várias etapas. Os vencedores vão receber tanto oportunidades de estágio na Gazeta, como também bolsas de estudo na universidade. A gente está muito feliz, muito satisfeito com o andar do projeto, com essa parceria, na medida em que esses jovens já entram com uma bagagem extraordinária, tanto para a universidade, aqueles que ainda não estão, quanto aqueles que futuramente vão estar no mercado de trabalho. Ao todo, seis jovens seguem no projeto. Divididos em duas equipes, eles se revezam para fazer as quatro principais funções do rádio esportivo. Narração, reportagem, comentários e plantão. A Unir é a única menina. Apaixonada por futebol, ela está no terceiro ano do ensino médio e já sabe qual caminho quer seguir. O caminho mesmo que eu quero é ser comentarista e depois tentar a narração. Eu estou me saindo muito bem, eu acho que eu melhorei bastante com os comentários, reportagem. Hoje eu tentei a narração, coisa que eu não consegui no primeiro encontro. Está sendo bem legal, estou tendo bastante conhecimento de coisas da área do futebol que eu não conhecia. Estou planejando ter, pegar e fazer a faculdade de comunicação. O projeto é desenvolvido durante as partidas do Brasil na Copa, primeiro com a transmissão sendo realizada no Centro de Convivência da Unisc. E após os jogos, os jovens participam no laboratório de rádio dos cursos da comunicação de um debate esportivo. Há sido bastante legal participar, eu tenho o sonho de me tornar jornalista esportivo, tenho o sonho de me tornar comentarista ou repórter. Não vou conseguir ser jogador de futebol, então já sei que eu vou ser jornalista. A gente tem o instagram.com.br, aí que salizados, aí todo o material que eles produzem em vídeo antes dos jogos e também durante, porque a gente faz materiais na prévia da partida e também durante o intervalo. Então isso também é avaliado. Vai ter o melhor multimídia no final, será avaliado também esse critério. Então tudo acaba contando, desde o primeiro minuto em que eles estão lá na estrutura de transmissão já estão sendo avaliados. Na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, o Brasil volta a campo para enfrentar a seleção de camarões. E para os estudantes, é mais uma oportunidade de seguir o sonho e se tornar um futuro profissional da comunicação. Bom, e neste final de semana será disputada em Porto Alegre a primeira edição do Summer Challenge, válido pelo Circuito Gaúcho de Beat Tênis. Alexandre Maia, da Federação Gaúcha, faz o convite. Estou aqui no Ipanema Esportes, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, um dos maiores clubes aqui da Zona Sul. E este final de semana agora vai ter um evento super legal, o Summer Challenge, apresentado pelo Banrisul. Vai ser a penúltima etapa do Circuito Gaúcho do ano, valendo preciosos pontos aí no ranking gaúcho. A gente está esperando aqui muitos atletas aqui no Ipanema, um evento muito legal em particular. É um evento com as quadras abertas, não as quadras fechadas. O pessoal vai poder arriscar, vai poder treinar, participar em eventos com vento, com sol, possibilidade de chuva também. Onde acontecem os principais torneios do mundo, que são na rua. Então as pessoas têm que ir, os atletas vão poder testar bastante o seu jogo, com as condições climáticas, nessas quadras ao ar livre. É uma ótima oportunidade para a galera poder jogar e curtir-se as travas aqui na beira do rio. Sensacional. Grande abraço aí para vocês. Valeu. Aqui final de semana, aqui em Ipanema, show de bola, beat tênis, entrada franca aqui no Ipanema Esportes. Valeu. Vamos terminando aí mais um TV Esporte com um destaque dos tatames. Alice Marins Prates, de 8 anos, vive em Cachoeirinha e coleciona medalhas de primeiro lugar. No final de semana, ela conquistou o título mundial de jiu-jitsu esportivo, disputado em São Paulo. Alice foi campeã na categoria infantil. Parabéns aí para a pequena lutadora. E a gente vai terminando o TV Esportes de hoje e volta amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. 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 Tchau.